Rapaziada, hoje o item mais caro do meu inventário é a SK47 Blue Jam 661, é o número do patern, vocês podem ver ali o estilo do padrão É o melhor patern que existe para esse tipo de skin, aqui é uma Minimal Wear e eu paguei nessa skin 50 mil dólares, se não estou enganado Antes de mim ela era de outros dois brasileiros, foi do HK, antes do HK do G4DW e por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre essa skin, porque essa AK eu comprei, eu tive que dar para o antigo dono Para ela começar a ser minha, paguei tudo em criptomoedas, ou seja, eu comprei a skin, eu não dropei a skin abrindo caixa Eu não ganhei a skin fazendo um contrato de troca no CSGO, mas isso é possível, óbvio que a probabilidade é muito pequena Qual que é a probabilidade de você dropar uma AK-47 dessa jogando CSGO? Nenhuma Uma dessa, a Factory New hoje, a mais barata, está anunciada por 200 mil dólares, mas não é o preço O preço de uma Factory New dessa gira ali em torno de 100 mil dólares A Minimal Wear, a mais barata anunciada, está por 61 mil e 500 dólares, que é o preço mesmo dessa skin Uma Food Tested de cerca de 40 mil dólares Mano, Battle Scare, que é a veterana de guerra, a mais barata, 13 mil dólares Ou seja, é a skin de AK mais rara do jogo E eu vou mostrar para vocês aqui a probabilidade de você ganhar um item desse no CSGO É um bocado de vida, né? Porque você droga uma dessa Factory New, mudou a sua vida É um apartamento que você compra, uma casa que você quita É muita coisa, é muita coisa É muito gostoso E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Domingo, ontem, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo Um perfil fez um contrato de troca e conseguiu uma skin dessa em Factory New Ou seja, o cara, através de um contrato de troca no CSGO Ele conseguiu uma 661 de float 0.064 Conseguiu aqui, no mínimo, 100 mil dólares Essa é a conta do sortudo E dá para ver que ele já tinha um inventário interessante Com nada muito caro, nada surpreendente Mas um inventário caro, um inventário recheado Vários comentários de perfis da China Provavelmente pessoas que estão interessadas na compra da skin Ou pessoas o parabenizando Então vamos lá, uma aula rápida aí para vocês Uma skin aquecimento de aço Ou seja, uma skin de AK, seja uma skin de alguma faca Todas as facas possuem skins aquecimento de aço Seja 5-7, MAC-10, enfim Uma skin aquecimento de aço possui vários patterns diferentes No caso, mil patterns diferentes Ou seja, mil variações da ilustração Algumas variações possuem mais azul em algumas regiões E é por isso que a 661 é a mais cara Porque ela possui a maior concentração de azul Na região que mais importa Que é aquela parte de cima da AK Então vamos lá Qual que é a probabilidade de você dropar uma AK-47661 Abrindo uma caixa no CSGO? Merda nenhuma! A skin aquecimento de aço foi uma das primeiras lançadas na história do CSGO Ela chegou no dia 14 de agosto de 2013 Ou seja, fazem quase 9 anos que a skin foi lançada E mesmo assim, apenas 117 AKs 661 existem até hoje Em quase 10 anos, apenas 117 Dá para ver que elas são realmente muito raras Só a partir dessa informação Isso também explica o preço da skin A AK-47 Aquecimento de Aço Faz parte da CSGO e Pumquês A primeira caixa do jogo E ela é um item de raridade rosa da caixa E segundo a própria Valve já revelou A probabilidade de você dropar um item de raridade rosa Abrindo uma caixa no jogo É de 3,1% É só isso! Sendo 0,3% de chance Desse item vir com o contador de kills Ou seja, de ser um item stat track Então quando você abre uma weapon case Você já tem que gastar aí 335 reais no Steam Que é o preço da caixa A caixa mais antiga do CS Então por isso também é o preço Por isso ser uma caixa cara E aí você tem que gastar mais 13 reais numa chave Isso pra ter pouco mais de 3% de chance De dropar uma AK-47 Aquecimento de Aço Porém, mesmo que você tenha a sorte De dropar uma AK-47 Aquecimento de Aço Uma sorte que eu já tive alguns meses atrás Obrigado pela semelhança Meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mesmo que você tenha a sorte de dropar essa caixa Podem vir mil diferentes Logo, se você dividir 3,1 por mil A chance de você ganhar essa AK É de 0,003% Eu acho que eu fiz a conta certa, né mano? Eu espero Espero de verdade Porém, através de um contrato de troca Essa probabilidade pode melhorar E melhorar muito Vamos supor que você compre 10 Vamos supor que você compre 10 Blocks 18 Dragon Tattoo Que é uma skin Da mesma coleção Da AK-47 Aquecimento de Aço Então você compra Comida de piquito Então você compra 10 Pra fazer um contrato de troca Por serem 10 skins Da mesma coleção Logo, você tem 100% de chance De ganhar uma skin Daquela mesma coleção No caso A AK-47 Aquecimento de Aço Não é o único item de raridade rosa Da Wipon Case Existe também A Desert Shigo Hipnotic Então a chance De você dropar O AK-47 Aquecimento de Aço Nesse contrato de troca É de 50% 50% de chance De conseguir a Desert Shigo Hipnotic 50% de chance De conseguir o AK-47 Aquecimento de Aço 50% Dividido por mil Dá 0,05 Ainda é uma probabilidade Muito baixa Mas uma probabilidade Muito maior Do que tentar essa skin Abrindo uma caixa no CSGO Eu não sou matemático E não sou pouco exatas Caso, né Alguém tenha percebido Alguma falha Nessa minha conta Comenta aí Vai ser muito bom Para todo mundo Que está assistindo esse vídeo Ter uma outra visão Possivelmente uma outra visão Correta Caso a minha esteja errada Mas enfim De qualquer maneira Dá para entender O quão raro E o quão difícil É você dropar essa skin Quando você dropar O AK-47 Aquecimento de Aço Já é difícil E existem mil diferentes Para você dropar E você precisa daquela Exatamente aquela A 661 E foi essa sorte Que o player chinês Teve 100 mil dólares Através de um contrato de troca De uma vez que eu vi Alguém conseguindo essa skin Por esses meios Foi em 2020 O mundo do CS é maluco Tá ligado Não tem nenhum outro jogo Que isso pode acontecer Cara Não tem Comenta aí O que você faria Caso você ganhasse uma skin De 100 mil dólares No CSGO O que você faria com a skin No caso de vender O que você faria com a grana Eu quero saber Um pouco da história E na verdade Dos sonhos de cada um E é isso guys Lembrando que aqui no canal Cachão 337 Três vídeos novos todos os dias Se inscreva no canal Para ficar ligado De tudo que acontece Em esse mundo maluco Não só das skins Como também no mundo do CSGO E é isso aí Eu e o Rio Vou ficando por aqui Então próximo vídeo no canal Cachão 337 Você gosta da faca Baioneta M9? Então esse mês Utilize o cupom M9 No CSGO.net Pois o sorteio Será de uma Duas Três Quatro Cinco Não Sorteio de várias facas M9 Cachorro Mas e o sorteio do mês passado? O sorteio do mês passado Das facas Marble Fates E da WP Desert Hydra Será feito no dia 5 Então até lá Quem utilizar o cupom M9 Pode também participar Do sorteio do mês passado E já garante também A participação Para o sorteio desse mês CSGO.net Melhor site para abrir caixas Link do site E do formulário para participar Do sorteio na descrição E do sorteio da descrição E do sorteio da descrição E do sorteio da descrição